Estamos acompanhando agora o trânsito aqui em Porto de Galinhas, bem pertinho do calçadão aqui da Rua da Esperança com o pessoal que estão fazendo acontecer no trânsito agora, conscientizando as pessoas, é claro, de andar sempre na faixa que é muito importante durante esse carnaval principalmente. Então o pessoal da Trupe Transijuca estão aqui fazendo acontecer nesse trânsito durante o carnaval 2016, tá legal? O pessoal estão fazendo, fazem as brincadeiras enquanto as pessoas estão fazendo a travessia do trânsito aqui bem no centro de Porto de Galinhas. Você acompanha tudo através da sua tvipojucoonline.com.br com você no carnaval 2016.